... aí na área mais uma vez, junto com o Pedroca, trazendo a grande final do Hangar Combat Arena entre o Zegh Krovax e o Black Master, eu tenho certeza que teremos grandes jogos. Show de bola, cara. Meu, Daybreak, eu já vi que eu sei que é o cara que manja, eu sei que é o cara que tem tudo na ponta da língua, sabe analisar cada pixel do mapa, cada metro quadrado, cada centímetro quadrado, eu não sei se eles usam um sistema métrico aí, porque isso é no futuro, não sei se eles inventaram uma coisa melhor, mas me conta aí, cara, o que você enxerga das grandes possibilidades a gente vê nesse jogo, esses dois jogadores estilo old school, como você mesmo havia falado, jogadores macro, mande lá, meu amigo. Bom, esse mapa aqui para o estilo do Krovax é interessante, mas é um pouquinho complicado, por quê? A primeira expansão é uma expansão de fácil acesso, só descer a rampa ali, mas a defesa não é tão fácil, a entrada é relativamente grande, a segunda expansão é de acesso relativamente fácil, mas na defesa também não é grande, são duas rampas grandes, uma por cima e outra pela esquerda, então o jogador tem que tomar muito cuidado, e a terceira expansão é bem longe da expansão natural, ela tem duas rampas grandes também aqui na parte de baixo do mapa, ou de cima, como vocês preferirem, e o que não é fácil de defender. Nós temos uma quarta expansão, que ela é completamente exposta no centro do mapa ali, e ela tem menos minérios ricos, e tem um gás rico, então ela é um pouquinho diferente, mas eu acho que esse jogo, esse mapa não favorece tanto o jogo do Krovax, porque as expansões são longes uma das outras, então ele vai ter que ser um pouco mais cauteloso na hora de um jogo macro. O jogador Black, por sua vez, tem um jogo bem padrão, deve ir para uma estratégia mais tranquila, com provavelmente colossus no mid-game aí. Os caras estão falando que eu tomava leite no tempo que os caras jogavam Brood War, olha que coisa de louco, cara, você está acompanhando o chat? Para falar a verdade não, eu estava só pensando aqui o que eu ia falar. Não, mas... Pô, foi dureza, cara, os caras estavam falando que eles não se trombavam em final, desde o Brood War, desde quando o tio Zangar combateu ainda do Brood War, e o Black Master falou, pô, naquele tempo o Pedroca tomava leite, né? Mas é muita fanfarra, né? É muita fanfarra, pelo amor de Deus. É um desrespeito com pequenos narradores. É como se eu tivesse 20 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Bom, o jogador Black tira já o seu núcleo cibernético, tira o seu portal, abre dois assimiladores, então ele vai para unidades mais pesadas, deve fazer provavelmente algum tipo de transição para expansão rápida, justamente para combater esse jogo do Crovax macro, que é tão forte como a gente já viu. Vamos ver então, olha só, núcleo cibernético fechando a frente da base do Black Master. O que mais que saiu ali? Ah, um pilarzinho. Descobrindo as tais zonas mortas, né, que o Zain sempre faz menção, importantíssimo. Crovax já fazendo uma expansão aqui na região da expansão natural, colocando uma incubadora ali. E a aceleração metabólica acaba de passar na metade do tempo de pesquisa. É, o Crovax tira os trabalhadores ali dos extratores, isso aqui é uma informação sempre importante. Então o Crovax não deve tirar baratas tão rapidamente, deve demorar um pouquinho mais. Deve investir numa terceira expansão, se seguir nessa ordem de construção. O jogador Black fecha sua entrada muito bem, posiciona ali o seu fanático. O Crovax tinha um Suzerano meio mal posicionado aqui, tem que tomar cuidado para não perder esse Suzerano por muito pouco. Se mover a Sentinela ali, boa jogada do Crovax, hein. Boa jogada do Crovax, a Sentinela estava atacando o Suzerano, mas deu uma olhada, o Suzerano mandou um falou, foi embora tranquilão para a sua segurança. E olha só, o pilar energético do Black Master levando patada de Zegnidio aqui embaixo da rampa da base do Black Master. Vai afugentar os Zegnidios com o ataque da Sentinela aqui, o Black. O Crovax não quer saber de campo de força maroto aqui, né. Sabe que o Black Master não está marcando, o Black Master é grande jogador. Vamos olhar a APM dos dois, cara. O Crovax batendo 200 de APM aí nesse momento de jogo. O Black Master também atingindo vários picos. E olha só, opa, quase run by aqui nesse momento. E muito bem jogado aqui pelo Black Master, que manda até um bad manner aqui, uma falta de educação com o seu amiguinho Crovax. A galera gosta de dar uma cutucada. O Crovax responde ali. Mas foi uma jogada bem padrão, o Crovax sabia o que estava fazendo, o Black também. Foi uma troca de energia por Zegnidios, então foi nada muito crucial não. Começam a sair mais dois portais para o Black, então ele faz uma transição para três portais. Expansão, o Crovax continua numa economia, vindo agora com um próximo assalto com o Zegnidios. Vamos ver, isso aqui pode ser sempre perigoso, mas o Black, mais uma vez, fecha perfeitamente a sua entrada. Vai rechaçar esses Zegnidios com bastante facilidade. Paredão feito aqui pelo Black Master. Esse vãozinho aqui, não passa, né? Esse vãozinho não passa embaixo do piloto energético na rampa? Eu acho que não. Eu sempre tenho medo, cara. Sempre sobra um milímetro ali, passa uma porcaria de um Zegnid, e onde passa um boi, passa uma boiada, né, cara? E passou ali, passou os... Olha aí, olha o que eu falei, olha o que eu falei. O Fnatico andou, os Zegnids deram uma cabeçada no Fnatico, o Fnatico andou, todo mundo assustou, inclusive o Crovax. E se segurou bem o Black, hein, se segurou bem, tem que tomar cuidado ali para não ter nenhum problema com passar nada. Ele já bota ali uma sentinela, tem que tomar cuidado. O Crovax vai fazendo ele gastar energia, boa jogada do Crovax. Enquanto isso, ele vai tirando mais oito Zangões para fortalecer sua economia. O Black vai tirando sua central de robótica, confirmando um pouco a ideia que eu trouxe no começo do jogo. E olha só, uma macro hatch saindo para o Crovax aqui na situação natural dele. Vamos dar uma olhadinha no que está rolando. Ah, tem 42 coletores contra os 36 do jogador Black Master, despontando uma pequena vantagem macro aí com seus 46 sublimentos de trabalhadores contra os 38 do seu oponente. E o sublimento de exército está basicamente pau a pau, enquanto o Black Master afugenta aí o... contém aí o cerco que o Crovax vinha mantendo sobre a base dele. O Crovax fez uma estratégia de uma ordem de construção bem parecida com a do outro jogo. Ele tira suas duas expansões, tira a incubadora macro para fortalecer sua economia e possivelmente repor suas tropas e tira uma terceira expansão bem segura aí o jogo do Crovax. Vai depender se o Black vai tentar fazer algum tipo de ataque, ele vai ter que tomar muito cuidado quando a Dada de Gnids é alta. Ele pode tomar um Surround, pode ser cercado aí suas tropas se descer a rampa. E olha só, o Crovax com uma expansão natural ali embaixo realmente. Vai subir a rampa, opa, não vai continuar batendo nas rochas destrutíveis. Ih, que coisa de louco, hein? É, ele quebra essa rocha destrutível justamente para aumentar a rampa, para dificultar a movimentação do Black. O Black vai ficar bem seguro de descer ali, ele vai ter que usar mais campos de força. Então uma jogada muito boa do Crovax aumentando o tamanho dessa rampa. Vai fazer muita diferença isso aqui na hora do ataque. E o Black não está vendo ali, deve ter um certo senso de que o Crovax está fazendo isso. Mas agora é tarde, meu amigo, agora está escancarada aqui a porteira. E duas lagartas espinhosas aqui sendo feitas pelo Crovax para ajudar numa possível defesa da sua base. E Colossus com lança térmica estendida sendo feitos pelo jogador Black Master. É confirmado, o Black vai é um jogo padrão de transição, 3 portais expansão para Colossus. Vai começar a fazer a bola da morte, talvez saia algumas destruidoras também. É uma construção de tropa muito forte. E vamos ver como que o Crovax vai reagir a isso. O Crovax tem um jogo macro muito forte. Então ele vai começar logo logo a fazer as trocas de exército com o Black. Trazer seus erguentes e contato bombas para fazer troca de exército. E tentar vencer o jogo no macro. Essa é a grande visão que eu tenho do jogo para o Crovax e para o Black. E olha só, transdobrando aí, 3 tormentos na sua base. O jogador Black Master vai avançar. O jogador Crovax não vai ficar só ali embaixo mesmo da rampa, mantendo um pouquinho de pressão. Continua macroando que nem doido aqui, 74 coletores contra 55. E está saindo o lance térmico estendido para o jogador Black Master. É, vai ter que se defender um pouco mais o Black. Ele faz mais uma transição muito bem feita. E agora vamos ver qual vai ser a próxima transição dele. Se ele vai parar nos Colossus ou se ele vai tentar trazer um plus aí para a sua construção de tropa. O que me preocupa agora é a estratégia do Crovax. Que aparentemente vai fazer algum tipo de drop com baratas. Drop da morte aí, prestes a acontecer. Está pesquisando todas as tecnologias dos suzeranos. Para quem não sabe, cara, passa a pneumática. Cadê, cadê, cadê? Capacidade. Isso daqui é velocidade, se não me engano, não é isso? É, cara, passa a pneumática da velocidade para os suzeranos e super vigias. E as bolsas ventrais dá capacidade de carregar tropa. E é isso aí. Não se confundir com a reconstituição glial. Que é a habilidade das baratinhas se locomoverem mais rapidamente. Olha só. Dando uma voltinha aqui o jogador Crovax. Meu amigo Zahim chamando atenção aqui. Mas fechou a frente da base dele o Black Master. Não teme, hein? Não teme esse ataque. Linda jogada do jogador Black. Ele sai da base dele, mas sai com segurança. É importantíssimo isso. Se você é jogador novato, Protoss, vai sair da sua base. Ou o jogador Terran sempre feche a entrada. Para você não tomar nenhum tipo de run by. Ao mesmo tempo aqui em cima. As baratas foram pegas fora de posição. O Crovax vai ficar num momento complicado. Ele não abriu esse escombro destrutível. Que era tão importante para ele. Para justamente ele não ficar cercado. O número de Colossos já é alto. São quatro Colossos. E o Black e o Crovax não mostram nenhum tipo de reação. Só indo para baratas. O que não é uma boa opção até agora. Primeiro sonho. O Crovax tentando fechar um cerco ao redor das unidades do jogador Black Master. Usa bem os campos de força. Pega as rainhas do Crovax. Aqui o Crovax é forçado a se tocar. Linda jogada do Crovax, por sinal. Ele ia perder todas as baratas para os campos de força ali. Usou em tocar lindamente. Ganhou tempo. Era o que ele precisava. Vai começar a sair os corruptores. Jogada magnífica do jogador Crovax. Que agora aparentemente vai fazer algum tipo de drop com as suas baratas. Ele precisa tomar bastante cuidado com isso. E olha só. O Crovax vai avançar sobre a base do jogador Black Master. O Black que está com, olha só, cinco Colossus aqui posicionados no campo de batalha. Já tem um nível de armamentos protoss terrestres aqui fortíssimo. Vai chegar o Doom Drop. Vai dar a volta. Olha que coisa de louco. Não vai em cima das unidades do seu oponente. Opa, vai pelo cantinho. Vai pelo cantinho. Vai pelo cantinho. O Crovax vai tentar dar a volta, mas vai ser visto aqui pelo Black Master. Mas ele viu. Mas ele viu. Aqui em cima também as baratas vêm por cima aqui na base do Black. O Black vai perder isso aqui. Não sei se o Black vai voltar ou não. O Black decidiu voltar. Isso pode ser muito perigoso para ele voltar. Talvez uma troca de base fosse interessante. As baratas começam a dar muito dano. O Black reage muito bem. Começa a fechar suas tropas. Vai ver. Vai tentar fazer algum tipo de ataque com as baratas aqui. Mas já tem agora alguns vigias. E o Black vai se dar muito bem com essa jogada. Mas ao mesmo tempo o Crovax faz um drop dentro da base do Black. O Black vai perder sua economia. E isso vai ser fundamental para ele. Ele ainda conseguiu fugir com algumas baratas. Linda jogada do Crovax. Bela jogada que trouxe toda a tropa do seu oponente para cá. Acho que essa Nexus não cai a tempo. Será que ela cai? Vai cair sim. Vai ser por muito pouco. Mas vai cair. Ainda capaz de salvar as baratas. Se quiser o jogador Crovax. Decidiu deixar por cima. Ele vem com mais um drop. Mas agora um ataque. Mas as baratas foram completamente torradas. A quantidade de Colossos já é muito grande. Já são sete Colossos. Para o jogador Black e o jogador Crovax. Vai ter que tirar muito Corruptor aí. Para poder segurar esses Colossos. E a tropa do Crovax. Mais uma vez está refeita. Aqui ele tem setenta e nove subimentos de exército. Contra noventa e um do seu oponente. Agora a questão não é quantitativa. Ela é qualitativa. Como o grande Zainha. Acabou de falar com muita propriedade. Falou. Cara precisa de Corruptores. Corruptores é a palavra chave agora. Porque são muitos Colossos. São muitos Colossos. E os Colossos fazem gato e sapato das baratas. E olha só as vigias do jogador Black Master. Enxergando as unidades do Crovax. Aqui pelo lado do mapa. Vai dar a volta. E pode se beneficiar muito aqui. O Black Master do fato do Crovax. Está preso nesse afunilamento. Nesse vãozinho. Meu Deus do céu. Cara o Crovax. Ai caramba. Vai ser rechaçado. O Black Master agora empurrando com muita competência. As tropas do Crovax. Para longe. Aqui eu estou tentando fechar. Tirar a interface do jogo. Mas eu não consigo. O meu atalho está com problema. São muitos tormentos para lidar com as unidades aqui. Do jogador Crovax. Olha que coisa de louco. O primeiro Colossos cai aqui. Vítima dos Corruptores. Cai o segundo Colossos. Mas é só isso que ele conseguiu tirar. Vai produzir mais três Corruptores aqui. Tem uma quantidade pequena de Corruptores aqui. O jogador Crovax. Numa situação muito ruim aqui. Numa situação horrível. Vai ter muita dificuldade de lidar com esse ataque. Com esse grande ataque Protossos rolando. Da parte do jogador Black Master. E que coisa de louco hein Zainz. Você acha que tem recuperação isso? Não tem mais recuperação. O Crovax errou. Em lutar naquele posicionamento. Ele tinha que ter recuado. Ter tirado no mínimo mais uns dez Corruptores. Ele quis tancar ali. Ele tinha muito menos exército. Muito menos qualidade de exército. E agora muito provavelmente o Black vai passar o carreto em cima dele. Vamos ver então. Se se confirma a profecia do grande amigo Zainz. Mais um nível de pesquisa tecnológica aqui. Do jogador Zerg. E da GG. O Crovax para 1x0. Black Master. Na finalíssima do Hangar Comfort. Zainz na área mais uma vez. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Que eu trouxe no nosso canal. Se você não está inscrito ainda no meu canal. Clique em inscrever-se. Pois você irá me ajudar bastante. Na divulgação do canal. Na melhoria. Na qualidade das transmissões. E do canal. O YouTube incentiva. Quanto mais pessoas inscritas. Mais recursos eles dão. Eu tenho certeza que vocês perceberam. Que nos últimos tempos. O nosso canal tem melhorado bastante. Eu agradeço vocês. Mais uma vez. Quem não se inscreveu. Se inscreva. Quem já se inscreveu. Muito obrigado. Quem gostou de um vídeo. Clique por favor em gostei. É muito importante que eu saiba. Se vocês estão gostando dos vídeos. Estão gostando das narrações. Ou não. Se você não gostar. Simplesmente clique em não gostei. E eu também vou entender. Com certeza. Se vocês puderem deixar comentários. Na área de comentários. É muito importante. Eu leio todos. Eu leio todos. Alguns eu respondo. Outros não. Dependendo da necessidade do comentário. E. É mais um modo de vocês falarem comigo. Por favor. Então. Coloquem suas opiniões nos vídeos. Se inscrevam. Se puder. Compartilhem os vídeos. Também. O segundo pedido. Que eu queria dizer. É. Para vocês. Clicarem nesse botão. Usar em BR. Ele vai redirecionar vocês. Para a minha página principal. E eu peço. Que vocês também. Se inscrevam. Nas minhas. Nos meus outros meios de contato. O primeiro. É o Twitter. Você só clica. Precisa clicar aqui nessa região. Você vai ser redirecionado. Para a minha página. No Twitter. Aqui é só você. Me seguir. Igual essa galerinha aqui. Já fez. E sempre que eu tiver alguma novidade. Algum. Tweet. Eu coloco aqui. Para vocês. É. Quem puder. E quiser também. É muito importante para mim. Se inscrever na minha página. É. No Facebook. Minha. Minha fanpage. Eu coloco informações aqui. Como vocês podem ver. Quando eu vou narrar campeonatos. Alguns comentários. Só clicar em curtir. E. Você vai sempre estar bem informado. Dos campeonatos que eu for. Narrar. Quem quiser ainda. E esse aqui é muito importante. É. Se seguir o meu canal. No Justin TV. O Justin TV. É. É muito importante. É onde eu faço as minhas transmissões. Ao vivo. Então você. Clica no Justin TV. E aqui em cima. Vai ter um botãozinho. Escrito. Seguir. Né. Nesse caso. Eu loguei aqui. Da minha conta. Então não tem. Mas. Aqui vai ter um botãozinho. Seguir. É só clicar aqui. E sempre que eu entrar ao vivo. Vocês recebem. Uma mensagem. Queria agradecer. A todos. Nosso canal tem crescido bastante. Tô tentando melhorar sempre. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo. Como eu já disse. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Abraço.